Bolsonaro vai perder as eleições em 2022 E não vai perder as eleições por Lula, por PT Ele vai perder as eleições pro povo brasileiro que tá com o saco cheio de tanta bobagem Ele vai perder o povo brasileiro que quer reconstruir a sua esperança A sua qualidade de vida Sabe, o povo quer que o seu filho estude, quer que o seu filho come, quer que o seu filho trabalhe, sabe? É outra coisa que a sociedade espera de um presidente Então o povo não precisa mais disso, gente O povo tá precisando de alguém que goste do Brasil Alguém que governa o Brasil pensando na melhoria de vida do povo Ou seja, as pessoas precisam voltar a comer, a ser feliz O que o povo quer? As pessoas não querem mais briga, as pessoas não querem mais ódio Eu digo todo dia, sabe? O nosso governo, ao invés de arma, vai distribuir livros Livros, livros, livros Para que as pessoas aprendam a ler, para que as pessoas possam conhecer mais a história Para que as pessoas possam estudar, sabe? Nós vamos vender um pouco de amor e não ódio como ele vende Eu digo o nosso povo não deve ser como ele Eu digo o seguinte Eu sei o passo a passo a passo Um passo a passo a passo a passo A caminho muito comum E aí